Eu sou a professora Aurigelina do município de Fortaleza, eu venho aqui para cobrar do prefeito Roberto Cláudio, que honre o seu compromisso com os professores, pague o nosso 13º no tempo certo, pague o nosso 1 terço de férias e nos permita gozar as férias. Somos trabalhadores, merecemos, estamos aí na luta desde o primeiro dia do isolamento. Honre o compromisso conosco, que nós também temos compromisso a honrar. Ou o prefeito está do nosso lado, ou o prefeito está contra os professores.